No vídeo de hoje eu vou estar falando do nosso querido Dr. Cabum, nossa carta predileta aí por muitos meses de muitos jogadores amam, odeiam muito esse personagem muito louco que existe, né, no nosso querido Hurt Stone. E o que eu vou estar falando nesse vídeo é porque essa carta é absurda hoje em dia e ela precisa de um Nerf. Aí algumas pessoas já vão falar, ai Tess tá jogando ranqueado agora, você tá jogando de caçador, é lógico que você quer Nerf, Cabum, não sei o que. Bom, você está certa e errada ao mesmo tempo, né, primeiro você está certa porque eu tô jogando agora ranqueado e sim eu tô me frustrando com o Dr. Cabum, isso é verdade. O contraponto é que o deck que eu tô jogando hoje em dia, ele mais sofre contra decks agressivos que não colocam muita criatura na mesa, como o Agro Warrior e o Tempo Ladino, que eu tenho uma Unrate muito pior. E eu não tô pedindo Nerf desses decks, eu tô pedindo Nerf do Dr. Cabum, mesmo o deck Controle de Guerreiro, não sendo a pior matchup do meu deck. Eu realmente acredito que essa carta é injusta por XYZ pontos que eu vou estar discorrendo aqui nesse vídeo pra vocês. Então vamos começar falando da história, né, do Dr. Cabum, né, vamos ponderar todos os pontos possíveis dessa carta. E é preciso lembrar que o Dr. Cabum chegou no ano do Corvo, ano passado, em 2018, lá no meio do ano. E ele ficou por meses no meta e ele não foi broken, ele não quebrou o meta. Então, se ele não quebrou o meta por meses e meses no ano do Corvo, por que ele é exatamente broken agora, né? O que aconteceu? Então pra decifrar esse enigma aí e mostrar pra vocês, vamos dar uma olhada no meta como é que estava no final do ano do Corvo, né? E aqui eu tô usando o site do Tempo Storm pra mostrar isso, pra ilustrar melhor pra vocês. O deck mais forte daquele meta era o Midi Hand Hunter, e pelo jeito ele era meio disparado, né? No Tier 2 você tinha um monte de decks diferentes, era bem bacana, né? São sete classes diferentes aparecendo aí. E lá na oitava colocação, né, tava o Odd War, que é onde você encontrava o nosso querido Dr. Cabum. Então nesse meta você vê que, teoricamente, o Dr. Cabum não tava forte, era verdade. Ele era um bom deck, né? Apesar de estar aqui na oitava colocação, ainda temos o Tier 3, tem milhares de decks, tem o Tier 4 aqui também, né? Então ele era, sim, um bom deck, ele só não tinha matchups muito favoráveis, não sei o quê. Mas no meta em si, ele não tava broken. E o porquê disso, né? Se ele é tão broken assim, Tese, o que aconteceu naquela época? Pra quem não tava presente naquela época, ou não tem uma memória tão boa como eu, honestamente, naquela época foi provavelmente o meta mais forte que já existiu na história do Hearthstone. Não exatamente esse aqui, eu diria uns meses atrás, na verdade, porque teve um nerf, teve um pequeno nerf em alguns decks ainda antes desses aqui, né? Mas com certeza esse foi um dos metas mais fortes da história do Hearthstone, disparado. E o porquê que os decks estavam muito fortes nessa época é porque a gente tinha 12 cartas de heróis disponíveis para serem utilizadas entre todas as classes. 12 diferentes, aqui tem o deck mais forte, que é o mid-range de Hunter, que apareceu naquela época. E aí no deck tem o Hexer, o Sicário. E não só isso tinha naquela época, tinha também o nosso querido Gain e o nosso querido Baco, que também foram duas cartas extremamente fortes, que foram tão fortes que foram forçadas ao Hall da Fama um ano antes do que elas deveriam rodar para o modo livre. As cartas de herói, em sua maioria, são muito fortes, a maioria delas, é difícil de debater qual exatamente é uma das cartas mais fortes que existem nas cartas de heróis. Hexer, o Sicário, é com certeza uma das mais fortes que tem. Eu nem vou entrar muito no mérito de quem é a carta de herói mais forte. Mas quem me acompanhava naquela época e acompanhava bem, lembrava que eu já chorava com o Hexer, o Sicário. Oh, eu, jogador de caçador, falava que o Hexer, o Sicário, precisava de um nerf. Oh, meu Deus, eu não acredito. Por que eu achava que o Sicário precisava de um nerf, né? Você tem esse deck mid-range aqui, se você analisar a lista dele, ele é praticamente um deck agro. Ele é um deck extremamente agressivo em curva, ele tem milhares de drop-1, milhares de drop-2, 3 e 4, e, mano, tem dois drops-5 e, de repente, um Hexer. Então, tipo, a lista dele é extremamente agressiva. Você sabe qual é a maior fraqueza de um deck agro? Bom, a maior fraqueza de um deck agro é quando acaba suas cartas e você não matou o oponente ainda. E que carta gera calor contínuo para você continuar pressionando seu oponente, mesmo se seu top deck seja um diremole, um 3 patético. Oh, meu Deus! O Hexer era o Sicário. Então, o Hexer era o Sicário era muito forte exatamente porque ele sozinho transformava um deck agressivo e um deck mid-range, um deck que tinha constante pressão contra o oponente só por causa desta carta. Uma carta apenas transformava o deck inteiro. Então, não é à toa que era um dos decks mais fortes da história do Hearthstone, porque era um deck extremamente agro, que tinha a sua maior fraqueza tampada por uma carta, chamada a carta de herói, Hexer ou Sicário. E o Dr. Cabo, né, tinha o seu Odd War, que era esse deck aqui, e ele estava bom, mas não estava tão desgracento assim, né? Ele fazia um bom trabalho. Mas eis, então, que acabou o Ano do Corvo e chegou a Liga do Mal com o Ano do Dragão. E a Blizzard anuncia grandes mudanças. Primeiramente, que ela decidiu que não vai fazer mais cartas de herói para as outras classes. Ela falou, olha, essas cartas são meio problemáticas, são meio esquisitas, então é melhor a gente meio que parar de produzir elas. E o segundo anúncio foi que o Bakugain, como eu falei anteriormente, foi para o Hall da Fama, né? Então, todos esses decks extremamente poderosos aqui, que rodavam em cima de ser par ou ímpar, ou com cartas de herói, foi tudo para as cucuias, praticamente, né? Então, o meta se renovou por completo. Foi uma grande mudança por alguns dias, na verdade. Porque logo depois de alguns dias do Ano do Dragão chegar, qual era o novo meta do Hurt Stone? Vamos ver, os primeiros decks do Ano do Dragão eram? Ahn, Control Warrior, Dragon Warrior e Bombo Warrior. Isso é abril de 18 de 2019, Rosângela. Aqui, dia 18 de abril, você já começa a reparar um certo problema que está acontecendo aqui, né? E é onde mora o problema nessa história. Quando você tem um meta que todo mundo tem cartas ridículas, ele fica meio equilibrado, porque todo mundo tem carta ridícula. Agora, quando você só tem três classes com cartas ridículas, que ainda vou chegar lá, que não é bem por aí ainda, mas quando você tem, teoricamente, três classes com cartas ridículas, que são as cartas de herói, teoricamente, essas três classes vão dominar o meta, né? Isso simplificando bastante, porque não é bem por aí. Porque ainda vou chegar e discutir dessas três cartas de herói aqui, quem são as mais fortes e quais são os seus poderes. Mas simplificando pra você entender, né? Teoricamente, vai ser difícil de equilibrar o meta quando você tem que enfrentar o Dr. Kabum com uma classe que você não tem um herói. Você não tem uma carta tão poderosa quanto o Dr. Kabum em suas mãos. E aí, né? A gente tem esse meta aqui, né? Que aconteceu aqui logo no começo do Ano do Dragão. E esse primeiro colocado aí, o Control Warrior, vou mostrar a lista pra vocês aqui. Essa é a lista dele, que tá aparecendo nesse site, pelo menos. E eu tô mostrando pra vocês aí, ó. À esquerda tá o primeiro Control Warrior, isso lá em abril de não sei quando. Essa segunda lista aqui é a lista atual do deck de Control Warrior no momento exato que eu estou gravando esse vídeo. Então você vai reparar que em cerca de quatro meses de jogo e uma expansão, o deck não mudou praticamente nada. O que mudou, você vê que são coisas meio que tech cards. Por exemplo, o Punk é pra matchups de controle com a Elisiana. O Weapons Project com o Harrison depende do meta, que tem muitas cartas. Você tem o Click Snip Snipe que chegou depois também, né? No meio das expansões. Então o deck não mudou nada praticamente. Só foi agregado cartas melhores e ele foi costurado melhor pro meta. A base é a mesma, mesmo depois de quatro meses e uma expansão nova. Então, em abril do dia 18, a Blizzard já teve o seu primeiro alerta vermelho, na minha opinião. Vai, não vamos ser tão desesperados. Ela teve o seu primeiro alerta de... Hum, talvez isso seja um problema, certo? Mas o meta rolou e aí surgiu Ladino, surgiram outras classes e... Até que ficou equilibrado mesmo o Kabum, ainda sendo um dos melhores decks do meta. E foi rodado e rodado e rodado a Grand Master. Ninguém aguentava assistir mais Guerreiro com Kabum. Porque era muito forte, aparecia muito, muito, muito. Enfim, tempo passou. A gente chegou nos tempos atuais, né? Que é isso aqui, né? Enquanto estou gravando esse vídeo, o nosso querido meta é essa brincadeira aqui. Guerreiro Controle lá em cima, aí temos Paladín Mulock e Highlander Hunter, que tem o nosso querido Zudin, etc, etc. Então temos aí o primeiro ponta levantado aí na história toda do Hearthstone, que é a questão do equilíbrio, né? É difícil esperar um equilíbrio decente quando você dá para algumas classes apenas umas cartas muito poderosas e as outras classes não, né? Isso se torna um problema visível. Mas, beleza, será que isso é só impressão minha? Será que realmente o Doutor Kabum é tão poderoso assim? Vamos olhar os dados, Rosângela. Vamos olhar os dados. Não confie em mim, confie nos dados, Rosângela. Então vamos olhar o Guerreiro Controle atual como é que ele está, né? Primeiramente, né? O primeiro dado é o melhor deck atualmente. Bom, né? Isso já é um dado importante, certo? Mas, ok, isso não quer dizer que o Doutor Kabum está carregando esse deck nas costas, certo, Rosângela? Será? Vamos dar uma olhada, então, nos dados do deck, então, Rosângela. Esses são os dados desse maravilhoso deck de controle aqui, né? Que vocês estão vendo aí, um monte de informação. E olha essa informação, Rosângela. Essa informação é a informação mais absurda que você pode encontrar no jogo sobre uma carta. Essa porcentagem aqui, galera, é a chance de vitória de alguém quando você tem aquela carta na sua mão inicial do jogo, ok? Entendeu esse momento importante aí, Rosângela? Veja bem, no Hearthstone, o Hearthstone é um jogo de tempo que você ser mais efetivo em tempo, às vezes, te ganha uma grande vantagem sobre o seu oponente, certo? Então, normalmente, as cartas mais poderosas que você tem na sua mão no jogo, no Hearthstone, são os Drops 1. São cartas de custo 1 para você abaixar no primeiro turno, que ela seja muito boa. Pois veja bem, olha aqui, a gente tem o Pregoeiro com 65,3. Temos aqui o Móbil de Eterno, 64,7 de vitória quando você tem ela no começo. Vamos dar uma olhada aqui no Highlander. Esse aqui é o deck de Highlander, que está no top tier também, muito forte. Olha lá, primeira colocada, 67,4, Guardiã dos Segredos. Aqui ela é um drop muito forte para esse deck de Highlander. Então, faz sentido, certo? Agora, me explica para mim como um drop de 7 manas tem 66,9% de vitória quando ela começa na sua mão, Rosângela. Esse número é um número que representa um absurdo no nosso meta atual. Uma carta de 7 manas, nos princípios básicos do Hearthstone, não é algo a você comemorar de estar na sua mão no começo do jogo. Mas, pelo visto, o Dr. Kaboom, por algum motivo, que eu não sei qual é ainda, não vou apontar ainda, ele é bom o suficiente para você manter ele até no começo do seu jogo. Ela é a melhor carta de você manter na sua mão, segundo as estatísticas aqui do HS Replay. Vamos olhar esse outro dado aqui. Jogado um inrate, vitória quando você joga ele. É, é a maior do deck também. Comprado um inrate, também é a maior porcentagem aqui do deck também. Analisar dados, galera, é um pouco complexo, né? Jogado um inrate nem sempre exatamente quer dizer algo decente, né? Por exemplo, se você tem um deck burst de mago que usa Pyroblast, a carta mais jogada um inrate, provavelmente, do deck vai ser o Pyroblast, que quando você usa ela, você mata o oponente. Então, não quer dizer exatamente que a carta é mais forte. Mas aqui a gente tem três dados diferentes falando que, olha, quando essa carta aparece para você, ela, vou te falar que é a melhor do deck. Tanto no Mulligan, tanto na hora de comprar, tanto na hora de jogar no deck inteiro. Ok, talvez ela é boa assim, né? Talvez ela carrega um pouco o deck nas costas. Talvez. Mas, será que ela é tão boa assim comparando com os outros decks? Hum, vamos analisar, Rosângela. Vamos lá, vamos lá. Então, eu peguei aqui o segundo melhor deck do Meta, segundo o HS Replay, que é o deck de Paladino Murlock. E o deck de Paladino Murlock, se você não está ambientalizado com o deck, ele tem as lentes prismáticas, que é um combo absurdo nesse deck, e ele usa lentes prismáticas. Aí você vai ter essa, quem dera ter um peixe, custando bem pouco, né? Porque ele só usa magias de custo baixo no seu deck, praticamente. E aí, você vai ter um, quem dera ter um peixe, que é uma carta bem forte, se você usa ela no quarto e quinto turno, e bem rápida. Então, é muito forte. É um dos combos mais fortes, se não o combo mais forte atualmente do nosso meta. E olha só, essa carta com um combo absurdo, extremamente forte, que faz esse deck ser extremamente forte, exclusivamente por causa dessa carta, o Mulligan dela, de uma carta de 4 humanas, não 7, é 67,2. É 0,3% a mais do Torcabum, que custa 7. Mas vamos olhar os outros dados também. Comprado em rate, 60,7 contra 65,9 do Torcabum. Jogado em rate, 60,8 contra o 67,7 do Torcabum. Então, o que a gente pode observar aqui? Que um dos combos mais fortes do meta, hoje em dia, ainda não chega aos pés do Dr. Kabum. Um dos combos mais fortes do meta atual. Ah, e vale lembrar aqui também, né? Temos aqui o Chamaramu-Lorque, que é o melhor drop 1 possível desse deck. E o TV Mulligan dele aqui, o de mão inicial, é 63,3. Comparando aí com o Dr. Kabum, drop 7, é quase 67%. Então, os dados mostram pra gente que, olha, tá meio forte essa carta. Então, beleza. Então, olhando esses dados aí, a gente já chega a duas conclusões, que é, historicamente, o Dr. Kabum não foi broken porque havia um equilíbrio anteriormente no meta. Agora, esse equilíbrio não existe mais, tão bem assim. As outras classes são prejudicadas porque não tem carta de herói. E aí, existe um desequilíbrio nisso. Segundo ponto, os dados estão mostrando pra gente que ele é forte pra Dedéu. Certo? Então, vamos analisar a carta aí. Vamos dar uma olhada agora. Por que, carambas, Dr. Kabum é tão forte assim? O primeiro comparativo que eu quero fazer aqui é comparar com os outros cartas de heróis hoje em dia, que é a Agatha e Zudin. Por que Dr. Kabum é o melhor dos três? Eu vou falar aqui pra vocês. Toda carta de herói, se eu não me engano, tem alguma desvantagem em algum momento. Tem alguma coisinha X ali que é a fraqueza daquela carta de herói. A Agatha é, eu acho que, uma das cartas de heróis mais fracas que tivemos entre as dozes. Ela é uma boa carta ainda, com certeza, porque ela é uma carta de herói. Mas, por que ela é tão fraca assim comparando com os outros heróis? O primeiro ponto dela é que ela tem um custo meio que elevado. O efeito dela normalmente vai limpar a mesa, uma boa parte dela. Então, beleza, elas por elas. E aí, tudo que você ganha é o poder heróico lá, que, para cada vez que você jogar um Lacaio, você ganha uma magia aleatória de Xamã. Então, o primeiro ponto aqui que é a fraqueza dela é que são magias aleatórias que você ganha. Você não descobre uma magia de Xamã. É uma magia aleatória. Você não descobre! O fato de você não descobrir uma magia de Xamã, ela é aleatória, quer dizer que você não pode focar em algo específico. Então, se você tenta fazer um deck agressivo com a Agatha, você não pode pegar magias agressivas de Xamã. Se você faz um deck controle de Agatha, você não pode focar em magias de controle de Xamã ou de supervalor. Elas são aleatórias. Então, por mais que você ganhe muito valor com essa carta, a falta de foco nesse valor meio que pode fazer que depois que você joga isso aqui, você vai ganhar um monte de magia, mas o oponente ainda tem a oportunidade de atropelar você em tempo. E você vai ter um monte de cartas na mão, mas você não tem como responder em tempo tão eficientemente assim o seu oponente quando as cartas que você ganha são aleatórias. Cartas aleatórias normalmente não são tão efetivas em tempo, principalmente comparando com o deck construído do oponente que tem as cartas precisas do oponente. Então, apesar de você ganhar um valor no oponente, teoricamente o oponente ainda tem a oportunidade de te atropelar em tempo. Então, essa é a grande desvantagem da Agatha, né? É o fator que o oponente pode te atropelar em tempo e o fator que você não pode focar em algo específico e você queira pro seu deck porque as cartas que você descobre são aleatórias. Certo? Agora temos Zudin. Zudin é uma carta de herói muito boa. Eu não sei dizer se ela está entre os 12 uma das mais fortes mas certamente está ali no meio. Ela é bem eficiente. Só que o que o Zudin faz exatamente, né? Ele é praticamente um Yogisaron controlado. Ele é um 10 manas que vai lançar aquela todas as magias e meio que só. É isso que ele faz. O que o Zudin normalmente vai fazer pra você é te dar um super valor na mesa. Ele vai normalmente te matar umas criaturas do oponente que você usa uns deadly shots da vida você usa só teus cães você ganha aquelas criaturas 5-5 com rapidez então você usa o Zudin normalmente o que acontece é você ganha o controle da mesa ganha uma mesa e ganha 5 de vida e ganha o poder herói com meio que chucro que beleza você dá 2 de dano onde você quiser ok. Então o que o Zudin faz pra você é te dar um valor absurdo em um turno só e acabou. É isso. Se o oponente lida com essa mesa depois você usa o Zudin ele não vai ter que se preocupar com muito mais além disso obviamente isso não é uma tarefa fácil mas o Zudin é uma carta de 10 manas então tipo as cartas de 10 manas que estão saindo hoje em dia no Hearthstone são cartas que meio que fazem isso tipo cartas que você joga ali e ela vai arregaçar de alguma forma ela vai fazer alguma coisa muito impressionante então a fraqueza do Zudin é se o oponente lida com o Zudin depois é meio que isso é só isso que ele faz você vai ter o poder heróico ali que é mais flexível é melhor que seu poder heróico de caçador com certeza mas não se compara aos outros poderes heróicos de quase todos os outros heróis então ele é sim um bom herói mas chega perto do Dr. Kabum eu acho que não Rosângela Dr. Kabum tem sim sua fraqueza também o Dr. Kabum se eu não me engano não fiz questão de olhar os 12 heróis mas ele é o que tem o pior efeito de quando entra na mesa porque normalmente quase todos os heróis quando entra na mesa faz alguma coisa específica pra te ajudar a ganhar um pouco de tempo pra valorizar um pouco esse gasto de mana que você tá tendo aqui esse set de manas e aí você faz uma coisinha em volta com elemental que te cura faz não sei o que blá 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 e o Kabum teoricamente não faz praticamente nada ele beleza você ganha rapidez pra sempre mas aquele turno você baixa Kabum dificilmente você vai ter uma outra coisa pra baixar dificilmente às vezes você tem né mas a fraqueza dele é essa você usa o seu sétimo turno e aí o oponente tem que te atropelar naquele momento e a fraqueza acaba aí se o oponente não te atropela naquele sétimo turno que por acaso você ganhou sete vidas que é dois de vida a mais que normalmente os heróis ganham o oponente vai estar enrascado pra lidar com você que aí é uma questão meio que de analisar né os poderes heróicos e falar nossa será que isso é justo mesmo né você olha os poderes heróis do Kabum né eles são aleatórios isso é uma fraqueza dele deve ser ponderada mas meio que a maioria dos poderes heróicos dele por mais que seja aleatório são muito fortes aí você olha aqui duas manas ganha sete de armadura sete de armadura Rosângela tipo isso pode parecer um choro de um jogador de caçador faz sentido ser o choro mas sete de armadura por duas manas é o cúmulo do absurdo você tinha o Baku e o Gain e outras cartas que faziam o poder heróico de guerreiros se tornar quatro de armadura e isso já se tornava um meta já era uma coisa meio muito insana quando você tem duas manas ganha sete de vida e isso potencialmente ocorre diversas vezes no jogo isso meio que acaba com qualquer deck agressivo sozinho o Kabum já dá sete de armadura aí você usa o Kabum na nona no nono turno você ganha isso aqui você ganha quatorze de vida e em um turno e você pode ganhar mais vida aí no próximo turno você não pode ter uma carta na minha humilde opinião que aniquila um deck inteiro por si só e o Kabum faz isso contra a Agro ele destrói os decks agressivos só com isso aqui só com uma carta e obviamente não para por aí a gente tem Zeb Keno que dá três de dano aonde você quiser praticamente compara isso com o Zudin que dá dois de dano compara isso com a carta de herói de druida de antigamente que era se ganhava três de ataque ou três de armadura né três de ataque não é a mesma coisa que três de dano onde você quiser e três de armadura não é a mesma coisa que sete de armadura obviamente tem essas duas aqui que são poderes heróicos mais fracos mas aí a gente tem um outro poder heróico extremamente forte que é o delivery drone e você descobre um mech e aí você escolhe entre três o melhor mech que você acha necessário para aquele momento e somado a isso é lógico que seus mechs tem rapidez Rosângela né você olha esses elementos no papel e você tenta estimular eles na sua cabeça no jogo que decks são possíveis de atropelar um Dr. Kabum quando você tem isso disponível para você em uma só carta e não só isso também né temos que lembrar e repetir que os mecanoides tem rapidez também e se você joga Hearthstone já há um tempo né você já viu que depois que o Dr. Kabum entra em jogo é meio que impossível você atropelar em tempo o seu oponente é muito difícil são apenas algumas específicas combinações de cartas no jogo inteiro que consegue atropelar o oponente em tempo porque o deck do oponente se você olhar tem várias emoções extremamente eficientes temos o devastador ômega que depois do décimo turno se torna o que com o Dr. Kabum uma 4 humanas 4 ou 5 status sólidos destrói praticamente qualquer criatura e não só isso ele tem rapidez então é uma carta que vai matar uma criatura enorme sua praticamente não importa qual seja e ainda vai ter o Elemental Rapidez para você fazer uma outra troca ainda se for necessário você tem o Dinamitron que é uma carta também com status bons que normalmente vai matar uma outra criatura que também vai ter rapidez e agora para a nossa grande felicidade a Blizzard ainda inseriu outros mecanoides maiores que podem ser bufados com provocar que são duas na verdade então são duas criaturas com rapidez que ainda tem o Tatu tudo mal que bufa mais dois mais dois então é uma oito humanas aí cinco oito né que multiplica então oito humanas uma dez dezesseis de status que tem rapidez e você continua controlando a mesa e você coloca ainda um provocar aí você fala bom beleza vamos para o plano um a gente tem que explodir o oponente antes que ele use o Dr. Kabum plano maravilhoso só que daí você vê o deck do cara ele tem muitas ferramentas eficazes para ganhar vida para controlar a mesa no início do jogo né porque dinamitron temos a mumiqueta e enfim é difícil ser atropelado no começo é bem difícil mesmo e aí até que você vai tentar observar os confrontos e essa matchup você vai ver que tipo os decks agressivos são atropelados por esse esse deck né temos aqui o Ladino Tempo sendo atropelado por esse deck aqui cadê o Agro Warrior aqui ó sendo destruído por esse deck então beleza ele destrói decks agressivos aí você podia falar ah Tessney mas aí é normal né é normal você ter um deck que destrói um tipo de deck né mas se olhar esses dados aqui que estão presentes na tela você vai ver que ele destrói a maioria de todos os decks né sacerdote não importa se é fácil se toma na bunda né Ladino temos aqui um deck que sai bem um mago que era um dos poderosos um dos poderosos counters antes da última expansão de guerreiro só tem dois decks que se sai razoavelmente bem com ele e um ainda bem naquelas né você tem um mago dragão apenas mas todos os outros decks inclusive o ciclone mage com os gigantes que normalmente tava brilhando muito não é capaz de ganhar do deck porque o deck do oponente tem muito controle né e aqui caçador você vê só o Highlander aqui conseguindo tirar uma taxa de vitória contra ele e o ponto onde eu quero chegar com isso tudo aqui né que se você parar pra observar você não tem um arquetipo de deck que destrói exatamente esse deck atualmente aqui de controle de guerreiro porque decks agros apanham dele deck controle apanham dele OTK apanham dele mas tipo existe sim alguns decks que ganham dele mas são elementos específicos né normalmente o que ganha do deck controle são decks de último suspiro poderosos como Mecha Paladin e Quest Paladin temos OTK que funciona sim mas tem que ser o Mecha Toon eu acho que não sei se tem um outro OTK que funciona acho que não né porque o guerreiro ganha 10 milhões de armadura e eu diria que é tipo ou você ganha no valor dele de um modo absurdo que eu acho que é isso que o Tiff e o Rogue faz e o Highlander eu acho eu suponho não sou especialista em matchups ou você tem que baixar também criaturas gigantes constantemente de uma maneira absurda que é isso que o Marco Dragão faz né você abaixa aquele quatro humanas quatro nove e aí depois você usa o poder da criação que daí são mais criaturas grandes como o oponente ele dá você usa o rei faz horas enfim então novamente o que eu quero chegar é não ter um arquitipo que ganha desse deck porque ele é tão roubado que você precisa abusar de mecânicas específicas pra ganhar especificamente desse deck e isso é bizarro é um deck que cobre muitas fraquezas quando você tem um deck que cobre muitas fraquezas isso na minha concepção não é um deck justo e muitas dessas fraquezas são cobridas por esse deck exatamente pelo Dr. Kabum o Dr. Kabum pode ser um problema imenso para os decks agressivos o Dr. Kabum pode ser um problema imenso contra os decks controles porque ele gera valor inincansavelmente com o seu poder heróico enfim galera acho que eu já prolonguei demais né eu acho que deu pra ficar claro que o Dr. Kabum tem vários problemas de design que dificultam e muito a jogabilidade dele ser viável a não ser que a Blizzard dê cartas absurdamente poderosas pra todo mundo de maneira equilibrada não adianta dar cartas poderosas pra todo mundo e dar uma outra também pra guerreiro então fica esquisito esse balanço então eu olhando todos esses dados pra mim fica tipo absurdamente claro que essa carta precisa de um nerf eu acho que se você não joga de guerreiro controle e joga bastante hardstone você já tá meio que cansado dessa carta e isso no final dos contos não é apenas choradeira né tipo mostrei um monte de dados aqui que mostram mano que tem alguma coisa errada nessa carta porque balanceado não tá exatamente né então eu acho que a Blizzard precisa dar um nerf nessa carta urgentemente mas enfim eu queria só pra não ficar só na crítica também dar uma ideia de que pode ser nerfada essa carta que não precisa ser o cúmulo do absurdo eu acho que um dos maiores problemas do Dr. Kabum é seus poderes heróicos eles são muito fortes e a maioria das pessoas falam que o maior problema do Kabum é a rapidez dos mecanoides o que também é verdade só que a gente tem que lembrar que o Dr. Kabum quando entra em jogo não faz nada então ele precisa ter uma passiva realmente forte faz sentido isso então eu não acho que é certo remover a rapidez do mecanoide se você tira a rapidez do mecanoide você mata a carta eu gosto de fazer nerfs meio que razoáveis então o que eu proponho de nerf pra Blizzard se ela tá me ouvindo aí Blast Shield ganha 4 de armadura 7 de armadura é muito você aniquila decks de agro só com poder heróico do nada porque sim com uma carta eu acho demais você compara com outros poderes heróicos de outros heróis extremamente fortes e esse é o poder heróico que tem o maior como é que fala o maior número de ganhos praticamente entre vida que já existiu na história de redstone o segundo maior que existiu era do Gudan que dava 3 de dano e curava 3 de vida esse aqui tem mais status ainda que esse do Gudan então não vou dizer que é melhor que o Gudan mas ele é tão forte quanto e ele precisa ser abaixado então pra mim eu acho que isso aqui deveria dar 4 de armadura que ainda é 2 manas ganha 4 de vida o que é bastante o outro poder heróico que vai ser nerfado é obviamente esse aqui que é em vez de descobrir um mech você ganha um mech aleatório o fato de você descobrir um mech deixa esse poder heróico absurdamente forte porque daí você pega aqueles mecanóis extremamente fortes e deixa tudo mais absurdo se você dar mechs aleatórios vão vir um monte de mech que é ruim pra ele ele vai tá ganhando valor mas é igual a Hagata a Hagata também ganha um monte de magia lixo e ela tem que lidar com aquilo faz parte da vida e além disso tudo eu diminuiria eu diminuiria a vida que o Kabum ganha em vez de 7 armaduras ganhava 5 e meio que só não é só um nerf isso já é bastante coisa mas eu acho que não é um nerf que mata a carta de herói eu acho que ainda deixa ela super viável essas mudanças só vai fazer exatamente o ponto que eu apontei aqui que é os decks agro vão ter um pouco mais de chance contra você e os decks controles também vão ter um pouco mais de chance contra você porque você não vai pegar mecanoides específicos então eu vejo isso como um balanço pra essas matchups que não deveria ser tão destabilizada assim por causa de uma carta enfim é isso galera espero que a análise tenha sido bem coerente aí pra vocês aí que tenha fazido sentido que vocês tenham entendido aí depois de mostrar todos esses dados que é algo esquisito essa carta rolando aí eu acho que precisa de um nerf enfim se você curtiu o vídeo não esquece de dar um like pra gente compartilha essa jovem com seus amigos aí fala ó olha o tese concordando comigo essa porra que seja um nerf não esquece galera que aqui na descrição você vai encontrar uns links super importantes aqui que é primeiro o meu cupom o meu cupom nele se você quiser comprar itens do hurtstone nele e você não vai pagar nada mais com isso só que eu vou ser beneficiado se você comprar itens do hurtstone usando o meu linkzinho aqui embaixo então se você quer comprar alguma coisa no hurtstone usa o nosso link aí ajuda a nós aí que você não perde nada com isso e você me ajuda um tantão que eu também tenho se você quer me ajudar mais ainda eu tenho um padrinho aqui embaixo se você quer dar umas doações aí pra gente pra colaborar com o canal pequeno aqui do tese é muito bem-vindo e ele vai ficando por aí um abraço a vocês todos e é isso aí e até mais e aí e aí Obrigado.